Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez tô com vocês. Hoje nós vamos fazer esse vestido aqui, ó. O nosso vestido Barbie. Olha só que lindo que é esse vestido. É um vestido que o pessoal aí tava me pedindo, né? Por causa do novo filme da Barbie. Então, a gente resolveu fazer, né? A nossa versão para a Pet. Então, tá aqui, gente. Olha só que lindo que ficou essa peça. Então, bora lá fazer? Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, temos Facebook. Eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa lindeza comigo? Vem comigo! Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora, gente! Bora fazer o nosso vídeo de hoje, então. A nossa peça de hoje, ela é a Barbie, tá? É uma peça que muita gente tá me pedindo. Eu tava meio assim pra fazer porque ela é um vestido mais para o verão, né? E a gente tá no inverno. Tá frio, né? A gente tá no inverno e ainda tô fazendo as peças de inverno. Tô procurando trazer peças de inverno pra vocês. Mas, como o pedido das minhas alunas é uma ordem, estou aqui, elaborei a peça e vamos fazer ela hoje, tá? É o nosso vestido Barbie, tá? Esse Barbie eu escrevi assim mesmo, tá, gente? Não é erro gráfico, não é erro de digitação. É Barbie mesmo porque eu preciso registrar esse molde. E pra mim registrar esse molde, aqui eu não posso registrar com o nome Barbie, né? Porque, senão, eu posso levar um processo. Então, tá aqui Barbie, tá bom? Então, bora lá, bora os materiais que a gente vai usar. A gente vai usar velcro, tá? Isso aqui é uma fivela que eu fiz aqui, tá, gente? Ó, com aramezinho, tá? Você faz a fivelinha pra gente pôr no vestido, tá? Eu não sei, eu acho que vai ficar meio grande. Mas, é a fivelazinha com a pérolazinha que você consegue fazer, tá? A gente vai usar também essa fita aqui pra colocar na guia. E uma meia argola, né, para guia. E os nossos materiais aqui, esse molde aqui é da saia para armação, o saiote, né? Que ela tem o vestido bem rodado. Então, esse molde aqui tá aqui pra você cortar três vezes. Mas, é três vezes ou mais, tá? Pode ser mais de três vezes. Por exemplo, eu cortei aqui seis vezes. Talvez eu nem vou usar todas essas saias aqui, né? Mas, cortei já seis vezes, tá? Quanto mais, mais armada fica, mais bonita fica, tá bom? Aqui, o tecido que eu tô usando aqui é o tricoline, tá? Aqui, esse... Essa aqui é o saiote também. É onde vai as nossas saias, tá? Pra ficar armado, tá? Aqui, esse tecido aqui é textoline, tá? Então, o branco é tricoline e aqui, textoline. Esse aqui é o nosso cinto, tá? O nosso cinto é duas vezes dobrado. Eu cortei uma vez, porque eu cortei dobrado aqui também, tá? Duas vezes. Aqui é o nosso peito, nosso corpo, tá? Duas vezes dobrado, tá? Eu tô usando aqui textoline e o nosso tricoline aqui embaixo, tá? E a sainha de textoline, tá? Aqui tem as marcações, onde você vai fazer pique, que é onde você vai fazer as tuas pences, tá bom? Então, esses são os moldes que a gente vai precisar. Então, bora começar aí fazer a nossa peça. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é ir na overlock e vou dar uma limpeza aqui nos nossos saiotes. Nossa saia e o nosso saiote aqui, tá? Já voltamos. Aqui, demos a nossa limpeza aqui nas saias. Vamos começar fazendo o saiote, né? Que é o mais cuticadinho, o mais chatinho. Vamos pegar o saiote, as saias pequenas aqui. Como eu disse, vocês... é de três pra mais, tá? E vamos franzir elas, tá? Você pode franzir na overlock, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar aqui um ensaiote, vamos, conforme a gente vai transindo, a gente vai pregando aqui, tá? E vem desde aqui, ó. E vem desde aqui. E vem desde aqui. E vem desde aqui. A primeira já tá pronta, já tá, já colocamos a primeira, a primeira do babado. Vamos agora colocar o próximo, trazer o próximo aqui. E aí 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 Pegamos aqui de novo. E aí 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 Se você fizer com três, daí você tem que deixar mais. Aqui, como eu vou fazer com cinco, eu tô colocando elas mais juntinhas, pra ficar mais armada, né? Mas se você for fazer com três, daí você tem que colocar mais separadinha. O tecido que você pode usar aqui, que eu tinha esquecido o nome, é filó, tá? Pode intercalar com uma camada de filó. Aí, ele vai ficar mais armado. Aí, ele vai ficar mais armada. Aqui, no caso, você poderia colocar essa camada aqui de filó, tá? Eu tenho ali, até ia pôr, mas resolvi fazer assim, pra mostrar que mesmo que você não tenha tecido o filó pra pôr, você pode fazer com o tecido que você tem aí, tá? Ó, então, já colocamos duas. Se você for fazer três, você faz mais, dá mais espaço aqui, tá? Aqui, colocamos duas, eu vou fazer com cinco saia, tá? Com o filó vai ficar bem mais legal, bem mais... Bem mais armado, tá? Se você for fazer com o filó, vai ficar bem melhor. Essa técnica aqui, você pode usar pra fazer saiote de qualquer vestido, tá bom? Então, eu vou fazer com o filó, vai ficar bem melhor. Então, eu vou fazer com o filó, vai ficar bem melhor. Então, eu vou fazer com o filó, vai ficar bem melhor. Então, eu vou fazer com o filó, vai ficar bem melhor. Então, eu vou fazer com o filó, vai ficar bem melhor. Então, eu vou fazer com o filó, vai ficar bem melhor. Então, eu vou fazer com o filó, vai ficar bem melhor. Três. Três. Se você fosse fazer as três, você teria que separar mais, daí ela já estaria aqui assim. E era isso, estaria pronta, tá? Mas a gente vai fazer com o filó, vai ficar bem melhor. Mais dois, né? Então, eu vou fazer com o filó, vai ficar bem melhor. Então, eu vou fazer com o filó, vai ficar bem melhor. Então, eu vou fazer com o filó, vai ficar bem melhor. E aí? Então, eu vou fazer com o filó. Se inscreva no canal 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 E aqui vamos colocar o nosso último babado Se inscreva no canal Se inscreva no canal Passar uma costura aqui pra gente franzir, tá? Aqui Se inscreva no canal Ficou assim o nosso saiote Ó, 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 ó Vamos lá. Feita a bairrinha aqui, a gente vai fazer as nossas pences. Feita a bairrinha aqui. 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 Feita a bairrinha aqui.